Música No mês de maio a operação tapa buracos foi iniciada devido a precariedade da malha asfáltica em Mococa mas um problema com o rolo compressor fez com que os serviços ficassem parados por três semanas e as obras de recapiamento do asfalto foram retomadas no bairro Santa Maria Por determinação do prefeito a gente não decidiu não executar esse serviço de tapa buraco pelo seguinte sem o rolo compactador a durabilidade do serviço é bem menor e não fica com a qualidade muito boa então foi determinado que a gente esperasse, essas três semanas ficou parado nesse serviço e agora a gente está continuando e esperamos com essa manutenção que foi dada dele a gente não parar mais E os serviços continuarão Concluindo que nós estamos nessa região de Santa Maria, nós vamos fazer a Cândido Trilho que é a avenida, a rua que desce do cemitério, sai lá embaixo na Rua da Fé está horrorosa de buraco e também aqui próximo da região a Rua Goiás, a Rua do Maestro que vai para a Colina Verde também finalmente será recapiada todos aqueles buracos serão eliminados que ninguém suporta mais aquela situação precária mas o que eu volto a insistir é pedir a compreensão de todos os senhores que nós faremos, operação do tapa-buraco, 100% de mococa 100% das ruas de mococa terão recapiamento ou tapa-buraco Muito obrigado a todos pela compreensão